Agora a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje está aqui conosco no Jornal da Gazeta Marcelo Issa, que é cientista político, advogado e coordenador do movimento Transparência Partidária. Muito obrigado por estar aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. O que é esse movimento Transparência Partidária? Transparência Partidária, Gamberini, é a iniciativa de um grupo de cientistas políticos, advogados, jornalistas, que há mais de seis meses se deu conta de que nessas discussões sobre reforma política faltava um elemento central, que é justamente o debate sobre a governança interna dos partidos, como ocorre o processo de renovação dentro dos partidos e também o processo de prestação de contas dos partidos políticos, o nível de transparência dos partidos. Pelo que a gente viu na reforma política proposta, eles não querem nada de renovação, nada de transparência e nada de prestação de contas. De fato. Se depender dos políticos. De fato, é bem preocupante verificar que houve movimentações no sentido de colocar como sigilosas as doações feitas aos partidos políticos. Nós fizemos uma intensa mobilização durante esse processo nas últimas semanas e conseguimos derrubar isso. Essa é uma sinalização muito ruim. Por outro lado, o movimento Transparência Partidária conseguiu fazer com que o projeto que saiu da Comissão Especial da Reforma Política, na última quarta-feira, prevê-se entre os princípios dos partidos políticos a gestão democrática com participação do filiado, a limitação do tempo de mandato do dirigente partidário para favorecer a renovação dentro do partido e, além disso, transparência nos processos de prestação de contas, sejam os recursos públicos ou privados. Agora, como é que vocês vão conseguir que isso se torne realidade nos partidos? Por exemplo, o caciquismo. Como é que vocês vão conseguir acabar com os donos de partidos? Nós fizemos um levantamento com base na composição dos diretórios e executivas nacionais dos 35 partidos em funcionamento no Brasil. Nos últimos 10 anos, de 2007 a 2017, houve uma renovação de apenas 25% na média. Isso significa que os dirigentes nacionais dos partidos políticos brasileiros são os mesmos há pelo menos 10 anos. É possível que eles já estivessem lá há mais tempo. O problema é que nós olhamos apenas até 2007. Agora, como isso vai mudar? Como é que vocês vão conseguir fazer que isso mude? Como é que vocês vão conseguir partidos mais transparentes? Nós propomos uma legislação que obrigue o partido a prestar contas de maneira atualizada e padronizada na internet. Hoje, o partido faz isso apenas uma vez por ano, ainda em meio físico. São pilhas e pilhas de documentos enviados uma vez ao ano para o Tribunal Superior Eleitoral em papel. E o TSE não consegue analisar essas contas a contento. Para você ter uma ideia, no começo deste ano de 2017, o TSE ainda analisava as contas de 2011. Ou seja, 12, 13, 14, 15 e 16 permanecem sem análise. Isso é feito por amostragem. Então, nós identificamos distorções como, por exemplo, em 2015, um determinado partido disse que gastou 41 milhões de reais com a manutenção da sua sede. E não há detalhamento... Deve ser uma sede maravilhosa, né? Para gastar 41 milhões. Uma mansão, no mínimo. Eventualmente, surgem algumas reportagens, algumas denúncias, dando conta de que um determinado partido adquiriu um helicóptero, um jatinho. Então, nós entendemos que as contas dos partidos precisam, em primeiro lugar, ser padronizadas. O processo de prestação de contas tem de ser padronizado. Porque, hoje em dia, cada partido informa suas contas de uma maneira diferente. Então, é impossível comparar as contas dos partidos e também, muitas vezes, as categorias são excessivamente genéricas, como transportes, consultorias, serviços técnicos. Abertas, permitem qualquer gasto. Agora, quando se fala de partido político, sempre surge a questão de que os partidos políticos estão completamente divorciados da sociedade no Brasil. Não há sombra de representação da sociedade brasileira. Como mudar isso? A gente não pode perder de vista que o partido político nada mais é do que uma agremiação de pessoas. Então, você pode chamar de movimento, de grupo, de associação, mas sempre vai haver no partido os mesmos problemas que existem quando um conjunto de pessoas se reúne. Então, nós propomos que haja mecanismos para promover oxigenação e renovação dentro dos partidos políticos. Que tipo de mecanismo? Como, por exemplo, a limitação do tempo de mandato do dirigente partidário. Hoje, a maior parte dos estatutos dos partidos permite a reeleição. Então, os dirigentes partidários se constituem como grandes caciques, donos dos partidos, impedindo a renovação dentro do partido, a emergência de novos grupos, de novos candidatos. Isso facilita também a corrupção, porque há informações que a gente não pode afirmar, mas há informações de que donos de partido vendem o tempo de televisão com dinheiro para eles, não para o partido. Justamente. Por isso mesmo é que a discussão que hoje está sendo votada na Câmara dos Deputados, a proposta da cláusula de desempenho, ou seja, determinar que para o partido ter acesso ao tempo de televisão e a recursos do fundo partidário, ele deva ter alcançado uma determinada quantidade de votos em uma determinada quantidade de estados, é muito importante para prevenir esse tipo de distorção. Ou seja, o partido se constituir como um verdadeiro balcão de negócios de venda de tempo de televisão. A questão da ideologia dos partidos preocupa vocês, ocupa a atenção de vocês, porque quando você tem 35 partidos, você não tem, não pode ter todos eles ideológicos. Aliás, a falta de partidos ideológicos talvez seja a raiz do problema da não representação dos nossos partidos. Porque quando se fala em representação da sociedade, você imagina um partido de direita, um partido de centro-direita, um partido de centro-esquerda, e um partido de esquerda, vamos lá, um partido de extrema-direita e um de extrema-esquerda. Então, você não passa de seis ou sete correntes principais do pensamento político. Isso preocupa vocês? Nós entendemos que em condições ideais não deveria existir qualquer tipo de restrição à associação, à formação de partidos. O problema é que no Brasil existem muitos incentivos, como por exemplo, a venda de tempo de televisão, a possibilidade de venda de tempo de televisão para a constituição de novos partidos. Hoje, no Brasil, o mesmo partido que não tem nenhuma representatividade, recebe por volta de um milhão de reais por ano do fundo partidário. É um bom negócio ter um partido, né? Exato. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 300 partidos. Mas eles não têm acesso a esses recursos, a esses incentivos para a criação de novos partidos. Agora, que tipo de ferramenta o eleitor vai ter para votar no ano que vem? Eu entendo que, em primeiro lugar, é muito importante desmistificar uma concepção muito recorrente na sociedade brasileira de que não importa o partido ou o voto na pessoa. Na verdade, no nosso sistema, o partido é mais importante que a pessoa. O voto que é dado a uma pessoa, primeiro, é dado ao partido. O cálculo da quantidade de cadeiras que cada partido tem direito no parlamento é feito a partir do voto que é dado à pessoa. Então, nesse sentido, conhecer bem o partido antes de votar é muito importante. Conhecer o programa do partido, né? É melhor votar, é mais importante votar num programa, num conjunto de ideias do que numa pessoa. Se você tem um candidato de quem você gosta, mas ele está afiliado a um partido de quem você não gosta, não vote nesse candidato, porque o seu voto será dado em primeiro lugar ao partido. Tá bem. Muito obrigado à sua entrevista. Foi muito esclarecedora para a gente. Nosso tempo acabou. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.